Arisho Koseikai do Brasil oferece o encontro que mudará a sua vida. Muito obrigado pela vossa audiência neste seminário budista. O budismo é uma religião baseada nos ensinamentos de Shakyamuni Buda. E o Shakyamuni Buda, esse cara aqui, há cerca de 2.500 anos atrás, ele nasceu na região entre a fronteira entre a Índia e o Nepal. Os ensinamentos de Shakyamuni Buda são muito gratificantes, pois tornam esta nossa vida moderna mais alegre e divertida. E a nossa instituição Arisho Koseikai, ela foi fundada no Japão em 1938, é uma organização religiosa com base nos ensinamentos do budismo e essas duas pessoas são nossos fundadores. O senhor Niki Oniwano e a senhora Myoko Naganuma. Eles eram grandes, grandes amigos de fé, não eram casais, eram grandes amigos. E o objetivo da nossa entidade é de aprender os ensinamentos de Buda e aplicá-los em nossa vida cotidiana. Aprender os ensinamentos de Shakyamuni Buda é algo novo e alegre, refrescante. E praticar os ensinamentos é ainda mais divertido. É fácil e qualquer pessoa poderá praticar para começar a partir de agora. Hoje vamos aprender e praticar para nos tornarmos felizes juntos. Então, vamos começar. E o sub-tema deste mês é cultivar nossa mente para desenvolver nossa natureza búdica. Tiago, mais uma vez agradecemos por esse post, essa capa do seminário genial. Obrigadão, Tiago. Os senhores já passaram por estas situações? Ou conhecem alguém que passaram, caminhar pela calçada, tropeçar e cair. Geralmente a pessoa, ela culpa ou a pedra, ou a ladeira, ou os próprios sapatos. Ou tudo junto, combinação de todos eles. Sempre temos a tendência em responsabilizar os outros, não é mesmo? Ou outra situação, caminhar pela calçada, tão concentrado no smartphone e bater de cabeça contra outra pessoa, que também estava concentrada no smartphone, vindo do sentido contrário. Aí começa o bate-boca. A mulher fala, ô Zé Trombada, abre os olhos e presta atenção, viu? Aí o cara também nervoso, retruca, ô madame distraída, você que largue esse smartphone e olhe para frente, viu? Nesse caso aqui, ambos não recuam. Eles sabem que no fundo da consciência deles, eles temem a culpa, sabem que estavam distraídos, por estarem caminhando desatentos. Mas não se desculpam, já que tipo um começou a xingar o outro, acusando o outro, e acabam se sentindo suas vidas sem se desculpar. Novamente, culpamos os outros. Eu gostaria de fazer um alerta. Pessoas que têm hábito em sempre culpar o outro, se isentar de suas próprias responsabilidades, não fazem auto-reflexão, cuidado. Agora, apresentamos as palavras do mestre-presidente contidas na edição de setembro de 2024, da revista Cossé. Ele fala assim, Eu, quando criança, auxiliei muito no cultivo da lavoura. Ele afirma, a terra arada, ao contrário da terra sem tratamento, tem características bem distintas. A terra sem tratamento é dura e não aceita nada. Vocês podem perceber, pelos canteiros de obras aqui, pelas vias de São Paulo aqui, Você pode pegar uma pedra, ela é compactada, parece uma argila, dura, repele até água. E, já a terra arada é bem macia e receptível, aceitando muita água e nutrientes. Do mesmo modo, a mente cultivada é flexível e livre de apegos, e absorve tudo com sinceridade. E eu acredito aqui que o mestre-presidente quis afirmar que o contrário é válido. E nós, como estamos, vamos olhar para dentro da nossa consciência. Como está a nossa mente? Vamos comparar aqui. Temos hábito em culpar os outros ou fazer autorreflexão? Assumimos ou isentamos de responsabilidades? Fazemos ou não fazemos autorreflexão? Eu acho que nós temos esses dois opostos. A maioria das pessoas estão no meio termo entre estes dois extremos. Mas, uns pendem mais para o lado da terra arada, outros para o lado da terra sem tratamento. Uma pergunta vai para vocês. Não precisa responder. Se vocês quiserem comentar aqui embaixo, tudo bem. Como vocês estão? Vocês estão mais se aproximando dessa terra dura ou dessa terra fofa? Reflitam. Assim, o mestre-presidente tem se empenhado em transmitir a importância da hashtag cultivar nossas mentes ou corações. Esse aqui, na verdade, é um tema. Ele já faz tempo. Inclusive, tem um livro com esse nome lançado de autoria do mestre-presidente. Não sei se está disponível em língua portuguesa. Em inglês, sei que tem. Agora, ele nos convida a reler um poema contido. No episódio, dentro. É um dos primeiros sutras. Chama-se Sutanipata. Na qual o mestre-presidente, ele se inspirou para tirar essas ideias da terra. Um grande lafutifundiário, Bramani. Bramani, para quem não conhece, era a religião dominante na Índia do século V a.C., quando Shakyamuni Buda vivia. Era um negócio de esquema disso. Se não me engano, era composta de castas. É meio complexo o negócio. E esse Bramani, ele estava finalizando a preparação de suas terras para a aragem e distribuindo comida aos seus subordinados, os lavradores. Quando, eis que, avistou Shakyamuni Buda, vindo em sua direção, com uma tigela em mãos para pedir alimento. É que, naquela época, quando o Shakyamuni Buda fundou a organização, as pessoas, elas pediam alimento. Elas dependiam de doações. Assim como acontece com qualquer igreja atual. Só que a comida, ela foi trocada pelo dinheiro. E lá vinha vindo Shakyamuni, com sua tigela, pedir alimento. E, eis que o Bramani o questionou com rigor, apontando o dedo. Você, por que também não cultiva o solo, planta sementes para colher e obter seu próprio alimento? Contra este questionamento, Buda calmamente respondeu. Respondeu. Eu também cultivo e semeio. E Buda, ao ver o ponto de interrogação no rosto do Bramani, O Bramani, com certeza, não entendeu nada. Você não veio aqui, você não planta, você não cultiva o solo, você só veio pedir comida. Buda, calmamente, respondeu em forma de poema. A semente que planto é a fé, e a autodisciplina é a chuva. A sabedoria é meu arado, e a humildade é a haste ou chassi do arado. A mente é o arreio, o que prende a ferramenta ao boi. A autorreflexão são a lâmina do arado e o forcado, que servem para limpar o arado. Auto-vigiar ações e palavras, moderar na alimentação, não superalimentar. Defender a verdade equivale ao meu carpir, agarama e ervas daninhas. Flexibilidade e harmonia significam soltar o arreio do boi. A prática diligente é a carroça do boi, que nos transportam até o estado de tranquilidade. Seguir adiante, sem retroceder, chegar ao destino sem medo nem ansiedade. O cultivo feito desta forma rende a recompensa da imortalidade. Este cultivo liberta de todas as espécies de sofrimentos. Lindo poema, não? E a cena por trás deste trecho do poema é o método de cultivo, empregado em lugares como a Índia, no século V antes de Cristo. Naquela época, qual era a principal atividade da agricultura? Eles fixavam implementos agrícolas em bois e cavalos para arar e cultivar a terra. Era a principal atividade da agricultura naqueles tempos. Então, aqui, a terra equivale à nossa mente, o coração, o sentimento. O arado é a sabedoria. Mas, para o arado operar, é necessária a transmissão da tração animal ao arado, ou a haste ou chassi, que equivale à humildade. Quando a lâmina do arado perder o efeito pelo acúmulo de terra, basta removê-lo com o forcado, o que equivale a fazer autorreflexão. Gente, resumindo aqui, para cultivar a fé em nossas mentes, corações, é necessário a sabedoria do arado e a humildade do chassi. Mas, quando a sabedoria deixa de atuar em nossa mente, o coração, é necessário fazer a autorreflexão, que equivale a remover a terra da lâmina do arado com o forcado. E, mais uma vez, assim, Buda, por meio de hábeis meios salvíficos, ensina a importância do semear a mente, o coração, com a fé, e fazê-lo brotar e crescer, mesmo para pessoas simples da época, no caso, agricultores e camponeses. Uau, eu acho que, depois desse hábil meio salvífico, o Brahman, com certeza, se tornou discípulo do Buda. E este poema, apesar de ter 2.500 anos de idade, ele parece tão atual, moderno, não parece? E o arado, ele pode ser substituído por outras ferramentas, de outras profissões. O arado antigo, como vocês podem ver nesse desenho, esse é o arado moderno. Eu sei porque meu tio tinha um arado parecido, ele tinha um trator Ford e acoplava esse arado na traseira e ia arando a terra. E os senhores, qual o arado de vocês? Que arado os senhores utilizam em suas vidas, em suas profissões, em seus relacionamentos para cultivar a mente? Voltando aos dois incidentes narrados no início do seminário, qual seria a solução? Eu acredito que, para ambos os casos, tanto da pessoa que tropeçou, como as duas pessoas que bateram a cabeça, é necessário ter a iniciativa de realizar a autoreflexão para ter a humildade em reconhecer o próprio erro. A autoreflexão aqui seria o forcado, fazer a limpeza do arado com o forcado. Assim, como o exercício constante, utilizando o arado da sabedoria, a haste da humildade, e o forcado da autoreflexão, cultivamos nossas mentes até ficar macia e receptiva. Aqui é importante, o mestre-presidente fala que não é só uma vez que a gente deve arar. Nós temos que cultivar a mente diversas e diversas, muitas, muitas vezes. Aquela terra dura, argilosa assim, ela não fica macia com uma passagem de arado. Precisa trabalhar, trabalhar, pode demorar até, tipo, anos assim, até a terra ficar, até a nossa mente ficar fofa, como essa terra que a gente deseja. É necessário repetir infinitas vezes o processo de arar na nossa mente. É um exercício contínuo e constante. E aqui eu gostaria de fazer um mini relato. Semanas atrás, eu saí de casa com um objetivo. Eu precisava passar em três mercados. No primeiro mercado, eu passei no sacolão, aí não tinha o que eu desejava. Aí fiquei triste. Depois tive que voltar. No final do dia, eu esperei o dia passar. Pensei, acho que no final do dia vai ter coisas mais... Vamos repor o estoque, né? Aí eu vou ter o que eu quero. No final do dia, eu passei lá e estava lá. Realmente estava reposto. Legal. Mas já comecei o dia meio mal, porque eu não consegui logo de cara o que eu queria. Tive que voltar pela segunda vez. Aí saindo desse sacolão, eu precisava passar em dois endereços. Um é um mercado atacadista, perto de casa. Passei, só que não achei o que eu queria. Nenhuma das duas. Para não falar que achei, eu achei um produtinho de má qualidade. Era o único, né? Estava meio murchinho e tudo, mas como era o único, acabei pegando. Mas os outros dois itens não achei. Aí fiquei deprimidão. Triste. Já meio triste, meio emburradão. Aí fui para o terceiro mercado, próximo de casa, também não achei o que eu queria. Só pelos três incidentes. A gente não achar, tipo, na iniciativa, no primeiro encontro, o que a gente não quer é... deixa a gente meio irritado, né? A gente fica com uma nuvem na cabeça. Aí, no dia seguinte, acordei, né? Fui para o mercado de novo. Eu estava com pressa, por quê? Eu precisava terminar esse... de fazer o... como é que se fala? A papelada. O roteiro desse seminário. E ainda precisava passar nesses mercados. Eu fui lá no primeiro mercado, que eu tinha voltado na noite anterior, ainda não tinha. Aí desisti. Aí fui para o outro mercado, também não achei. Só no terceiro açougue que eu achei o que eu queria. E, nossa senhora, um dia, no dia anterior, não tinha dado certo. Nesse dia, comecei mal, assim. A minha mente não estava legal, assim. Aí, depois... Mas eu voltei para casa e eu fiquei na frente do Buda, assim. Aí eu refleti. Esse de ontem e hoje. O que eu tinha passado. Aí eu falei, nossa, será que... Estou fazendo a tal da autoreflexão. Eu acho que... A gente meio que reclama demais, né? Aí me lembrei das palavras que a reverenda tinha falado no dia anterior. É, porque as coisas, assim, saírem do jeito que a gente quer, tudo sair conforme a gente quer, na verdade, é um milagre. E refleti essas palavras realmente, né? E, assim, não foi nada, né? Eu só perdi um dia e meio, assim. Não é que minha vida acabou. Nossa senhora. E a gente tem o costume de aumentar as coisas, né? Ah, minha vida está uma droga aqui. Só falta cair uma bomba atômica para acabar o mundo, tudo, né? Infelizmente, é minha limitação, assim. E, na frente do altar, eu fiz a reflexão. E aí, no final das contas, eu acabei agradecendo, né? Buda, agradeço por eu ter conseguido tudo que eu tenho, tudo que eu consegui de produtos, né? que, desde ontem, conseguindo tudo. No final das contas, eu acabei conseguindo. Eu consegui fazer a auto-reflexão. Eu vou pedir para voltar o slide, dois slides, um slide. Ah, esse aí, ó. Esse mesmo. Então, tipo, o meu arado, ele não estava funcionando. Ele estava cheio de terra, né? Aí, fazendo a auto-reflexão com esse forcado, né? No arado moderno, esse forcado, ele foi substituído por essa pecinha que fica em cima do arado. Ele vai girando e vai acumulando terra. Só que, chega na parte de cima, essa haste, ela vai tirando a terra, né? Então, utilizei essa auto-reflexão para a sabedoria voltar. Realmente, aí, consegui agradecer, assim, por tudo que eu tenho, assim, nessa... É, nessa vida aqui, né? Além de... Além de... Assim, do trabalho e tudo, mas, assim, agradecer a tudo que eu tenho, o que eu consegui. Obrigado por me escutarem. E eu tenho certeza de que o eterno Buda, de compaixão transbordante, desde aqueles tempos... Na verdade, o Buda, ele existe desde o passado infinito, né? Ele nasceu na Índia há 2.500 anos atrás, mas a gente que estuda budismo, a gente sabe que ele existiu desde o passado infinito. Ele continua nos guiando, sempre sussurrando em nossos ouvidos. Como você está cultivando sua mente? Como você faz para aflorar a sua natureza búdica? Os senhores conhecem o conteúdo da natureza búdica? Esse é o conteúdo, conforme esse desenho. Ele é composto por esses 4 pensamentos. Gente, a partir desse ponto, vamos lá. Quando é o seminário presencial, a gente lê todo mundo junto, né? Vamos ler juntos. Leia em voz alta. Di, sente pensamento de querer fazer feliz o próximo. O segundo é o ri, pensamento de querer eliminar o sofrimento do próximo. Terceiro é o ki, é o pensamento de alegria, de ver a alegria do próximo. E por último, o sha, que é o pensamento de não esperar retorno por um favor realizado. Resumindo tudo isso, é o pensamento de querer dar alegria ao próximo. Esta natureza búdica, ela já está embutida em nós desde o momento de nosso nascimento. Basta cultivar nosso coração com o arado ou qualquer outra ferramenta para ela aflorar. Entretanto, manifestar ou não vai depender de pessoa para pessoa. E para podermos encontrar a natureza búdica, nós realizamos as seguintes ações. Primeira, as três práticas. Vamos repetir estas três práticas, que são, primeiro, dizer bom dia, segundo, responder prontamente, terceiro, devolver ao lugar. O segredo aqui é praticar sem falta. Para quem achou difícil as três práticas, eu sugiro falar, dizer as quatro palavras, que são o obrigado, o desculpe-me, terceiro, sou feliz, e o quarto, elogiar. O segredo aqui é dizer várias vezes. Por que a gente insiste nessas três práticas e nas quatro palavras? Nós que temos essa mente meio rígida, tudo, praticando ou falando essas palavras, elas vão, acabam meio que agindo assim, sem a gente perceber. Até que a gente começa a falar essas palavras ou praticar isso aqui com naturalidade. Virou naturalidade, na verdade, ele virou um hábito. E a gente cultivando bons hábitos é o que basta para a nossa vida evoluir para melhor. A próxima atividade que a gente utiliza para fazer aflorar a nossa natureza búdica seria ler a meditação da compaixão. Este é um resumo breve. Vamos ler juntos? Fazei com que eu seja feliz. Fazei com que as pessoas que estimo sejam felizes. Fazei com que todos os seres vivos sejam felizes. fazei com que sejam felizes as pessoas que não estimo. É isso mesmo. Fazei com que sejam felizes as pessoas que não gostam de mim. Esse a gente lê uma vez por dia. Gostaria também de apresentar uma prática outra prática para a gente desenvolver a nossa natureza búdica. É a doação de uma refeição. Ela é composta de quatro etapas. Primeiro, deixamos de fazer uma refeição ou um lanchinho. Segundo, sentimos fome, inconveniência e outros efeitos colaterais. A gente com isso sente na pele o que é passar fome. E terceiro, oramos pela felicidade das pessoas que passam fome. Isso aqui é um meio assim da gente mostrar a nossa compaixão, sentindo o que a pessoa que passa fome nós mesmos sentindo. E quarto, doamos o dinheiro que deveria ter sido para nos alimentarmos. Aqui em nossa igreja nós temos a nossa caixinha de doação de uma refeição logo na entrada do salão principal. Esse aqui nós realizamos diz que o ideal é duas vezes ao mês. Volto a dizer, quem não concorda em deixar de fazer uma refeição pode deixar de fazer um lanchinho. Se mesmo assim acha que é ou até mesmo pode ser aquela guloseima que você tanto queria comer aquela barra de chocolate ou aquela pururuquinha com torresmo e pimenta você deixa de comer e faz a doação. Todas as práticas apresentadas facilitam a manifestação da nossa natureza búdica. E eu gostaria de fazer um convite para pessoas que querem aprender um pouco mais sugerimos o estudo do budismo na qual estudamos as principais leis budistas muito úteis no emprego cotidiano. a próxima aula será às 15h de sábado dia 26 de outubro de 2024. Será no mesmo formato do seminário presencial e interativo via zoom ou pode assistir via live no instagram. Além destas atividades realizamos em média um evento grande por mês. no dia 13 na verdade esse mês temos dois no dia 13 de outubro de 2024 relembraremos a entrada do mestre fundador no nirvana e na semana seguinte no dia 20 de outubro nós celebramos a cerimônia de finatos e para os budistas viver seguindo nossa natureza buddhica presente dentro de nossos corações significa trilhar o caminho mais curto para a felicidade e se você chegou até aqui e gostou do conteúdo dá um like comente compartilhe este vídeo com seus amigos e parentes se inscreva em nosso canal para receber mais novidades e ative o sininho das notificações para ficar por dentro das novidades estamos localizados no bairro da Vila Mariana quem um dia estiver fora de São Paulo quiser nos visitar por favor entre em contato conosco e a gente uma visita e temos aqui os nossos sites e os nossos canais aqui nós temos o canal do Youtube o Instagram o Facebook além do site e endereço físico vamos nos tornar felizes juntos muito obrigado